O Tiago estava a vir no caminho a dizer que era um bom cara que estava a fazer com os copos. Um bocadão, um bocadão, um bocadão. Mãe, é que o Tiago fica a pintar. Vai, vai, vai! Olha o seu pé, pá, está tudo à frente onde está. Estava no sítio da bola. O David estava atrás dele. Está onde a pica por cima. Não, não, não. O David estava a cobrir o outro. O David estava a cobrir o outro. Tem mesmo? Como é que tu sabe que ele ficou? Tem visto lá quem que ele estava lá? Anda, Silvio! O que eu estou a chamar de truque, pá? É, vai, vai, vai. Está, vai, vai. Vai, Daniel! Toma! Tem, cara! Tem, cara! Tem, cara! Vamos ir, gente. Uh, meu, vamos! Vamos! Vamos!